Legendas por TIAGO ANDERSON 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 chega também é e o último sessão para refrescar que você não perde não perde tá ligado é bem de boa eu jogo normalmente ou o declive sem fim ou contra o tempo tá ligado mas eu gosto mais do declive sem fim você tenta os carinhas aqui tá ligado tem vários personagens para você desbloqueando esse é o meu aqui então o que você começa tá ligado aí você pode jogar com a menininha também é hoje eu pode desbloqueando legal cachorrinha boneco de neve pinguins tá ligado três pinguins e o caralho é quatro mas só tenho ele né então eu só tenho carinho eu só tenho carinho não tem dinheiro cara o cachorro custa quatro mil clipes eu só tenho 719 você vai ganhando clipe está ligado e daí você tem cada um tem roupinhas também diferentes para você liberando o cara da quatro tá ligado olha o zumbi tá liberado olha que beleza quer jogar com o zumbi também é do bagar não vamos jogar com o zumbi não dá nada e tem ela tem pranchas também para você liberando ser ligado skateboards vamos jogar aqui com uma diferente com a shred a que beleza então vamos lá o zumbi com a branca shred tá vamos dar um play aqui então o jogo é oi eu começo jogando depois você joga mas é que ele é meio longo talvez eu pause no meio do caminho te deu o controle não mas se eu quiser jogar o contratempo é melhor para mostrar os dois cara vamos ver vamos ver a verdade então se enfia a cabeça lá olha que beleza cara olha que jogo para mim não dá por enquanto né começo é fácil mas tem que pegar essas folhas aqui tá ligado que dá para pular os saltos da ligar essa aqui é maneira que consegue deslizar no tronco não você tem que vazar do tronco o pai olha que beleza pegar uma folha de ouro a 10 é tipo jogar bem cara relaxante uma música relaxante tá ligado tipo harry potter não tem nada a ver com harry potter mas tudo bem eu tenho uma vontade de andar de snowboard eu também sempre tive vontade eu nunca tive oportunidade eu dei o ski mas o snowboard acho massa o que? ski? ski cara ski eu não tenho muita pira não então foi o que eu falei ah tá eu tô meio surdo você tá ligado né ah é verdade é eu não tô ouvindo direito do ouvido esquerdo meu tá meio trancado aqui rolou um acidente terrível rolou um acidente foda comigo nas férias e né tô meio surdo mas tudo bem tudo bem vai recuperar com o tempo ou não né ou não ou vou ficar surdo pra ser mas faz parte né da vida acontece tem que pular se liga né não vou passar por baixo e daí eu vou pular se não é que eu passo por baixo puta pulei meio antes da hora mas valeu cara arrasta pra baixo igual todos os jogos de runner tá ligado sai aqui é por que você não pula esses galho aí ai que burro o caralho tá minha vez minha vez calma aí tem duas vidas ah desgraçado ahhh peguei o bagulho do rapaz você viu o que eu fiz ali? não ah como é que você não viu? eu peguei tava um esquilo correndo pegar uma porra de uma de uma nozes e eu peguei na frente dele tá ligado? filho da puta velho ah você ganha ponto velho ah por roubar a porra da comida da desgraçado exatamente você ganha ponto por ser filho da puta que jogo desgraçado ahhh 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 ai meu deus coruja olá 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 vai ter outro ali ó olha as nozes ali ó olha as nozes ali ó chutei pra longe bem relax o jogo é bem relax bem relax bem de boinha tá ligado? não tava sentindo um lag aí? cara bem pouquinho tava por causa da gravação né? é que eu tô sentindo daqui o lag uh calma aí mas tá pouco tá pouco não tá atrapalhando muito não dá pra jogar de boa dá pra jogar de boa ó dai tipo os controles é simples né? o básico de sempre você só toca do lado do outro da tela pra andar tá ligado? dá uns toques normais pra esquerda e pra direita e pular e pra baixo opa peguei mal uma vida porra só que eu acabei de perder a vida ah caralho ah não tinha pegada acho que tem que pegar mais de um coração pra você recuperar a vida deixa eu fazer o contra o tempo aí ai que bosta hein que bosta mas tá valendo eu tenho desafio diário pra você ganhar ali 200 clips tá ligado? ai que beleza só ganhei 102 clips nessa corridinha fiz 234 pontos meu top pontuação era 328 tá ligado? e pra você entrar no ranking você tem que conectar no facebook eu não gosto disso mas né? por que? oi? por que você não gosta? ah você tem que ficar conectando no facebook porra ah tá por que ele não conecta com o google play cara? pois é eu gostaria de conectar com o google play tá ligado? todos os rankings que eu participo são do google play você tá ligado porque é disso né? hã? é porque o google play só vai tá jogando contra a gente do android mano pois é o que eu queria ó tá na qualidade super dá pra você diminuir a qualidade ali tá ligado? calma aí deixa eu só ver se ahm placar dá pra conectar com outras redes sociais? ah não dá tem que ser só no facebook então se conectar com o hélio hã? não não vai se fuder joga aí joga aí a batalha contra o tempo lá do meio aí o desafio contra a barreira é vai lá vai lá vai lá é vou lá cara tô prevendo que você vai perder em 2 segundos essa merda cala a boca não fala bobagem rapaz é vamos ver vamos ver você tem que pegar as folhas hein eu sou o mestre das folhas se lembra que pra ganhar segundos você tem que pegar as folhas então o mais importante nesse mapa é ficar pegando tudo quanto é folha possível tá ligado? o que você tá fazendo cara? o que você tá desenhando na tela? olha que arte linda cara olha ali no chão ele deslizando abrindo é como se ele estivesse rasgando uma folha de papel tá ligado? que lindo pega as folhas pega pula 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 olha só tem que pegar essa porra é só passar por dentro ou encostar na beira ele já vai cara que tal você pegar as folhas? não dando rapaz tá ligado? você pode ir deslizando e pá tá ligado? olha só você ligou né? puta eu pulei aqui o silva né? você falhou você falhou o que aconteceu? caiu ai é quando você cai na batalha contra o tempo você não você já vai perder essa merda de hoje? tô vendo cala a boca quando você cai na batalha contra o tempo você não perde tá ligado? só perde alguns segundos e daí você volta a ficar em pé cara a mãe que tem é entrar no modo radical tá ligado? é mas você já vai perder né? então não adiantou muita coisa eu fui longe pra caralho nesse modo contra o tempo mas você também ué você tem 7 segundos olha só depois vai pegar uma folha ganhou 25 segundos Caralho, no limite, hein Mas a próxima barreira você não vai chegar A próxima barreira você não chega Uia, quase caí de novo Podia ter passado por baixo nele Não, eu tentei pular, cara Pois é, mas você pulou muito Tava no meio do bagulho Eu tenho que pegar esse palão, né? É, não, não Meu Deus, mano, sério? Por que você fez isso? Não, deu um schumacher aqui, velho Vai cair de novo Vamos lá, vamos lá Deu um schumacher, né? Ai, filho do afim Ué, mas cadê o meu tempo? Ah, não, cara Perdeu, você é ruim? Ah, que desgraça É ruim, cara É ruim quanto essas coisas Não, 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 obrigado Olha meu recorde Você andou 1454 Meu recorde é 6481 metros É ruim, cara A capa do teu celular é horrível É, a capa Beleza Tu vai às notas? É Vamos às notas O jogo é isso aí, vamos às notas, galera E aí, Edu, o que você achou? Era, os gráficos são realmente É uma coisa de outro Olha só Os gráficos são incríveis São muito bonitinhos São uma fofura Ainda acreditável O áudio também gostei muito Meu Deus do céu É, cara, o áudio também é bom Tem toda uma musiquinha Um ambiente agradável Tipo, coloca na manhã de Natal Você ligou? É, mais ou menos Manhã de Natal É, a jogabilidade também é Cara, é perfeito, cara Tinha um pequeno lag Por causa da gravação Sim, sim Só que mesmo assim Era muito fluido Com o cara deslizando De um lado pro outro A marca no chão Cara, eu achei muito bom isso, cara É Realmente gostei Sim E eu acho que eu vou baixar essa porra Olha só Enfim E a diversão também Cara Eu não sei Eu não sei se vai variar muito Essas fases Não posso falar o contrário Vai mudando um pouco pra frente, tá ligado? Mas a fase é a mesma, né? Não, mas eu digo Não tem fase, né? Não vai chegar uma hora Que o cenário vai mudar Ou seja Então eu acho que vai te encher o saco Uma certa Ah, sim Uma hora vai encher o saco, né? Então E Enfim No final eu acabei dando 90 90 Excelente, cara Gráficos Cara, espetacular Espetacular Meu Deus Papercraft foi simplesmente Puta, cara Sensacional, cara Ficou Meus olhos brilharam, tá ligado? A hora que eu abri Esse jogo Eu não tava esperando, né? Você baixa o joguinho É tipo Cachorrinho ali Passa Porra, né? É Já é meio assim Cara, quando tem cachorro na capa Já aumenta a minha expectativa Ok Eu adoro Você baixa Você abre aquilo Você fala Puta que eu parei Eu não esperava isso, tá ligado? Então é espetacular O áudio Bom também pro jogo É Poderia variar um pouquinho mais Eu acho Mas de qualquer maneira Combina muito bem Dá um clima muito relax Muito legal pro jogo A jogabilidade Puta, excelente também Muito tranquila E combina também com o clima relax Tá ligado? Não é aquela jogabilidade frenética e tal Você vai deslizando ali Tipo, de uma maneira muito Artística, tá ligado? Olha Sensacional Muito legal, muito legal E a diversão é isso, né? Realmente é aquele jogo que Depois de um tempo Vai te encher um pouco o saco Porque o cenário não vai mudar tanto A não ser que eles mudem ali Que eles criam algumas coisas novas Com o tempo Que eu não duvido, né? Mas de qualquer maneira Cara, é muito legal Dá pra você ir liberando as roupinhas E tudo mais Você tem que juntar, né? Uma grana foda ali Mas se quiser Você pode pagar também Pra ter, né? O jogo é grátis Pro Android OS e Windows Phone Como eu tinha falado Mais um pro Windows Phone Exatamente É grátis e não tem sistema de energia Olha Cara, realmente É a mãe do Natal, cara Olha só Que beleza Muito bom, cara Eu dei um 9 também de nota Com 9 de média Não foi copiado Não foi copiado Você sabe disso A gente virou o celular E tava a mesma nota É o momento Quando a gente faz isso É a mesma nota É verdade, é verdade Bom Mas realmente Porra, jogo sensacional, galera Links para o Android Na descrição, né? Mas deixe aí um comentário Que achando vídeo de jogo Inscreva-se no nosso canal Deixe o joinha Pra apoiar nosso vídeo Nosso canal Galera Favorito é um vídeo De compartilhar com seus amigos Acesse nosso Facebook E até a próxima, né? Falou Um abraço